As faculdades, principalmente à noite, estão cheias de alunos que passaram o dia no trabalho. Ter um curso superior deixou de ser um luxo e passou a ser uma necessidade. O paradigma mudou. Não é só mais uma questão de você ter o ensino médio ou você ter só o normal. Hoje o ensino superior é uma necessidade real, uma necessidade concreta. Ribamar Neto é produtor, estudante, casado e tem um filho. Em alguns finais de semana, ele ainda é fotógrafo. Como ele aguenta? Com pensamento nas vantagens que pode vir a ter no futuro. Eu preciso me formar, eu vou precisar terminar a faculdade. Eu estou pagando por ela, então é daí que vai vindo e eu preciso estar normal para o dia seguinte. O mesmo acontece com Alfredo. Estudante, professor e ainda músico. Toca em duas bandas. Ele conta que a vida social fica um pouco comprometida. Mas que não tem problema. O compromisso dele, por enquanto, é mesmo com a música. Eu priorizo, no caso, o estudo, certo? O trabalho é um estudo. Porque o meu trabalho aqui vai servir para mim no futuro, né? É uma ampliação do meu conhecimento em termos como professor. De acordo com o INEP, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, O ano de 2010 apresentou 937.839 concludentes. Esse total é de 145% maior que o registrado em 2001. Com o crescimento da categoria privada, responsável por 80,4% das pessoas que concluíram o ensino superior. A busca pela excelência, ou mesmo para melhorar a qualidade de vida. O fato é que os brasileiros estão tentando conciliar estudo com trabalho. Dados do IBGE revelam que a proporção de universitários que trabalham passou de 63% em 1998 para 71% em 2008. Esse dado também reflete no aumento do número de universidades particulares. As instituições públicas, elas não têm vagas suficientes. Então, a iniciativa privada, ela surge com o intuito de, lógico, abrir esse espaço tão desejado, né? Por quem está no mercado de trabalho e quer se qualificar.